Amém e amém Senhor, pode sentar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 até o versículo 41. Hoje é uma noite, é uma quarta-feira, noite de edificação, noite de encorajamento, noite em que cremos que Deus há de fortalecer a nossa fé e nos ajudar quanto aos desafios que a vida nos oferece. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, fala sobre Jesus acalma uma tempestade. E diz assim a palavra de Deus, Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece! O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Oremos ao Senhor. Querido Deus, Oh Deus Todo-Poderoso, Fala conosco nesta noite, A Tua Palavra, Ela é rica, Ela é poderosa, A Tua Palavra nos encoraja, A Tua Palavra, Ela fortalece a nossa fé, oh Deus. Tira toda dúvida, Fala conosco, Usa-me, oh Deus, Como um instrumento nas Tuas mãos, E que haja, Da parte de todos nós, Um entendimento, Para esta, Tua Palavra, Senhor. E desde já, Te agradecemos, Em o nome do Senhor Jesus, Amém, E amém. Glória a Deus. Ali, Naquele, Cenário, O palco, Era o barco, Jesus, Ele mostrou, Mais uma vez, O quanto, Ele é poderoso, O quanto, O seu poder, O seu poder, Está, Sobre, Todas as coisas, Até a natureza, E com certeza, Nós podemos, Tirar um aprendizado, Nesse texto, Para as nossas vidas, Nós, Nós haveremos, De ser edificados, Porque Deus, Assim, O quer, Amém. A tempestade, E o mar, Silenciou-se, Diante, Daquele homem, E não era, Qualquer um homem, O seu nome, Era Jesus, Mas queridos, O que tem de especial, Em tudo isso, Em toda, Aquela ocorrência, Nós estamos, Falando, Sobre o próprio, Criador, Jesus, Ele é o Criador, O Deus vivo, Que desceu do céu, E o que é, A criatura, Nesse caso, A tempestade, O mar, Diante, Do Criador, Jesus, O Cristo, E através, Desse texto, Nós podemos, Analisar, Alguns pontos, Importantes, Para nós, Nós podemos, Ver, Que, Aqueles discípulos, Eram homens, Experientes, Principalmente, Pedro, Tiago, E João, Outro ponto, Importante, Que nós, Podemos, Analisar, É a presença, De Jesus, Faz toda a diferença, Na nossa vida, E também, Podemos, Analisar, Alguns pontos, Importantes, Como, A tempestade, Nas nossas, Vidas, Vamos, Analisar, Aquele, Primeiro, Aquele cenário, Dentro, Do contexto, Daqueles, Acontecimentos, Nós podemos, Encontrar na Bíblia, Que, Nos diz, Que, Aquele momento, Já era tarde, Já era tarde, E, Jesus, Disse, Aos seus discípulos, Passemos, Para a outra margem, Nesse caso, O mar, Da galiléia, Aquele, Lugar, Por nome, Mar da galiléia, Na verdade, Era um lago, Um lago, De águas, Fresca, No norte, Da palestina, Aquele lago, Ele tinha, Mais ou menos, O seu comprimento, 20 quilômetros, Por 13 quilômetros, De largura, E, Aquele mar, Estava, A 200 metros, Abaixo, Do nível, Do mar, Aquele mar, Da galiléia, Ele era, Um lugar, De uma beleza, Inspiradora, E, Também, Era um centro, De, Atividade comercial, Na época de Jesus, Ali, Quase, Ao longo, De todo aquele lago, As montanhas, Margeavam, E, Era, Sujeito, Aquele lugar, A violentas, Tempestades, Tempestades, Que eram, Causadas, Pelas, Pelas fortes, Correntes, De ar, Um ar, Frio, Que vinha, Dos níveis, Mais altos, Das montanhas, Até os níveis, Mais baixos, Mas, Mas, Apesar, De, O cenário, Ser, De possíveis, Tempestades, Devido, Aquelas montanhas, A ordem, De Jesus, Era, Passemos, Para, Para, Outra, Margem, E, Uma coisa, Nós, Devemos, Ter, Sempre, A consciência, De, Que, Quando, Jesus, Fala, Ele, Cumpre, Se, Ele, Falou, Passemos, Para, Outra, Margem, Ele, Haveria, De, Cumprir, Ele, Tinha, Um controle, De, Tudo, Ele, Sabia, De, Tudo, Podia, Aparecer, O que, For, No, Meio, Do, Caminho, As, Palavras, De, Jesus, Ainda, Assim, Iam, Ser, Realizadas, E, Por, Que, Que, O, O, Pelo, Simples, Fato, De, Que, A, Palavra, Do, Senhor, A, Palavra, De, Jesus, Não, Está, Condicionada, A, Nada, Para, Ser, Realizada, Se, Eu, Estivesse, Ali, Pastora, Dilson, Estivesse, Falando, Não, A, Toda, Igreja, Porque, Não, Caberia, Num, Só, Barco, Mas, Vamos, Lá, Doze, Pessoas, E, Dissesse, Passemos, Para, Outra, Margem, A, Minha, Palavra, Estaria, Condicionada, A, Vontade, De, Deus, Se, Deus, Desejasse, Eu, Passaria, Para, Outra, Margem, Amém, Mas, Se, Ele, Não, Quisesse, Eu, Não, Passaria, Amém, Também, Agora, Quando, Jesus, Fala, Ele, Não, Condiciona, A, Vontade, De, Ninguém, A, Não, Ser, A, Dele, Pois, Ele, É, O, Próprio, Verbo, Que, Desceu, Do, Céu, E, A, Bíblia, Revela, Coisas, Incríveis, Sobre, Aquilo, Que, Jesus, Fala, E, Eu, Separei, Alguns, Versículos, Não, Precisa, Abrir, Eu, Só, Quero, Mencionar, Mateus, No, Capítulo, 24, No, Versículo, 35, Diz, Assim, O, Céu, E, A, Terra, Passarão, Mas, As, Minhas, Palavras, Não, Hão, De, Passar, Em, Outro, Versículo, No, Livro, De, Números, Capítulo, 23, No, Versículo, 19, Diz, O, Que, Deus, Não, É, Homem, Para, Que, Minta, Nem, Filho, Do, Homem, Para, Que, Arrependa, Por, Ventura, Diria, Ele, E, Não, O, Faria, Ou, Falaria, E, Não, Confirmaria, Esses, Versículos, Confirmam, Que, Que, Aquilo, Que, Jesus, Diz, Ele, Cumpre, Ele, Cumpre, Agora, Você, Entende, Nós, Entendemos, Porque, Jesus, Falou, Passemos, Para, Outra, Margem, E, Certamente, Com, Toda, Certeza, Não, Seria, A, Tempestade, E, O, Mar, Que, Impediria, Que, Isso, Acontecesse, E, É, Por, Isso, Queridos, Que, As, Promessas, Que, O, Senhor, Jesus, Tem, Feito, A, Mim, E, A, Você, Elas, Podem, Até, Se, Demorar, Mas, Elas, Hão, De, Se, Cumprir, Na, Sua, Vida, E, Deus, Não, Tem, Poucas, Promessas, Para, Nós, Não, Tem, Poucas, Espera, Em, Deus, Confia, Nele, E, Eu, Tenho, Certeza, De, Que, Ele, Irá, Cumprir, Vale, A, Pena, Esperar, Aqueles, Discípulos, Eles, Eram, Homens, Do, Mar, Eles, Conheciam, Muito, Bem, Aquele, Barco, Eles, Tinham, Total, Domínio, De, Manobras, Eles, Estavam, Seguros, Passar, Para, O, Outro, Lado, Era, Algo, Muito, Fácil, Para, Eles, Muito, Fácil, De, Se, Fazer, Eles, Tinha, Os, Recursos, Humanos, Necessários, Para, Tudo, Isso, E, Assim, Eles, Entraram, Naquele, Barco, E, Partiram, Confiantes, No, Seu, Conhecimento, O, Mar, Naquele, Momento, Estava, Calmo, Estava, Tranquilo, A, Distância, Na, Verdade, Não, Era, Tão, Longa, Era, Uma, Distância, Pequena, Nenhum, Problema, Visto, Se, Pode, Até, Imaginar, Pedro, Na, Frente, Daquele, Barco, Com, A, Mão, Na, Testa, Dizendo, Nada, A, Vista, Tudo, Favorecia, Tudo, Porém, O, Texto, Que, Nós, Acabamos, De, Ler, Informa, Que, Repentinamente, Começou, A, Soprar, Um, Vento, Forte, E, As, Ondas, Começaram, A, Se, Levantar, Sobre, Aquele, Barco, Os, Discípulos, De, Jesus, Eram, Homens, Treinados, Acostumados, A, Atravessar, Aquele, Lago, Eles, Conheciam, Muito, Bem, Aquele, Lugar, Alguns, Deles, Por, Profissão, Eram, Pescadores, E, Ali, Certamente, Eles, Passaram, Muitas, Vezes, Mas, Eles, Estavam, Nesse, Momento, Sem, Entender, O, Que, Estava, Acontecendo, Apesar, Dos, Seus, Conhecimentos, Dos, Seus, Recursos, E, Das, Suas, Experiências, O, Barco, Em Que, Eles, Estavam, Agora, Era, Sacudido, Estava, Sendo, Invadido, Pelas, Ondas, Do, Mar, E, Aqueles, Homens, Estavam, Impotentes, Eles, Estavam, Ali, Diante, De, Uma, Situação, Que, Eles, Não, Podiam, Imaginar, E, Eles, Estavam, Ali, Como, Que, Impossibilitados, De, Que, O, Barco, Se, Enchesse, D'água, E, Afundasse, E, Assim, Se, Fizermos, Um, Paralelo, Com, As, Nossas, Vidas, Hoje, Encontraremos, Muitas, Pessoas, Que, Passam, Por, Circunstâncias, Semelhantes, A, Estas, Pessoas, Que, Estão, Olhando, Os, Recursos, Que, Essa, Vida, Dispõe, E, Oferece, Eles, Estão, Tocando, O, Barco, Do, Seu, Ser, Eles, Estão, Em, Uma, Autossuficiência, Podemos, Dizer, Assim, Pensando, Nos, Seus, Recursos, Materiais, Materiais, Pensando, Nos, Seus, Conhecimentos, Nas, Suas, Experiências, Podendo, Guiá-los, Em, Segurança, Mas, Nos, Chama, Atenção, Porque, A, Qualquer, Momento, A, Qualquer, Momento, Da, Nossa, Vida, O, Vento, Pode, Começar, A, Soprar, E, As, Ondas, Do, Mar, A, Se, Levantar, E, Aí, Mesmo, Sendo, Pessoas, Que, Detêm, Todo, Conhecimento, Podemos, Nos, Sentir, Inúteis, Inúteis, Ao, Ver, Os, Nossos, Próprios, Recursos, Humanos, Afundando, E, São, Diversas, As, Situações, Que, Parecem, Atuar, Na, Nossa, Vida, Semelhante, A, Tudo, Isso, No, Curso, Da, Nossa, Vida, Podemos, Nos, Ver, Em, Tais, Situações, E, Essas, Ondas, Elas, Podem, Se, Levantar, Em, Locais, Que, Já, Achávamos, Que, Estávamos, Seguros, Estávamos, Confiantes, Quantos, Que, Quando, Acordam, Percebem, Uma, Tempestade, De, Inseguranças, Inseguranças, Que, Podem, Ocorrer, Em, Várias, Áreas, Da, Nossa, Vida, A, Nossa, Vida, Conjugal, Quantos, Estão, Sendo, Surpreendidos, Achando, Que, Está, Tudo, Bem, Tudo, Tranquilo, Tudo, Calmo, Tudo, Sereno, E, De, Repente, Uma, Onda, Se, Levanta, E, Isso, Pode, Acontecer, Trovoadas, Ventos, Fortes, Podem, Soprar, Sobre, Os, Filhos, E, Quantos, Não, Estão, Vivenciando, Essas, Situações, Quantos, Não, Estão, De, Baixo, De, Um, Céu, Escuro, De, Problemas, No, Trabalho, Um, Céu, Escuro, Vivendo, Um, Momento, De, Desemprego, De, Incertezas, E, De, Medos, A, Tempestades, Tempestades, De, Problemas, Que, Aparecem, Repentidamente, E, Que, Parece, Que, Vão, Nos, Afundar, Eu, Esse, Final, De, Semana, Eu, Tomei, Conhecimento, De, Uma, Situação, Dessas, E, A, A, Gente, Assim, No, Primeiro, Instante, A, Fica, Perplexo, Perguntando, A, Deus, Como, Como, É, Que, Pode, Acontecer, Como, É, Uma, Pessoa, Vive, Um, Momento, Como, Esse, Quando, Ele, Jamais, Esperava, Passar, Surpreendido, Repentinamente, Como, Aconteceu, Ali, Com, Aqueles, Discípulos, Eu, Pude, Então, Aconselhar, Uma, Pessoa, Mas, Também, Ao, Mesmo, Tempo, Glorificar, A, Deus, Por, Ver, Que, Deus, Estava, Ali, Trabalhando, Naquele, Coração, Encorajando, Levando, Esta, Pessoa, A, Prosseguir, Na, Sua, Vida, Ele, Estava, Ali, Buscando, A, Presença, De, Deus, E, É, Preciso, Queridos, É, Preciso, Clamar, A, Jesus, Sem, Jesus, Não, Adianta, As, Nossas, Experiências, Isso, Nos, Mostra, O, Quanto, Nós, Somos, Dependentes, De, Cristo, Isso, Nos, Mostra, O, Quanto, Nós, Precisamos, Buscar, A, Presença, Dele, É, Mais, Ou, Menos, O, Que, O, Salmista, Davi, Percebeu, Quando, Ele, Pecou, Com, Betseba, Quando, Ele, Cometeu, Adultério, E, Um, Dos, Pedidos, Que, Davi, Fez, Quando, Se, Arrependeu, Nós, Podemos, Encontrar, No, Livro, De, Salmos, Capítulo, 51, Versículo, 11, Não, Precisa, Abrir, Quando, Davi, Disse, Não, Me, Lances, Fora, Da, Tua, Presença, Não, Retires, De, Mim, O, Teu, Espírito, Davi, Era, Um, Homem, Que, Tinha, Muita, Experiência, Era, Um, Homem, De, Guerra, Davi, Era, Um, Rei, Mas, Tudo, Isso, Não, Tinha, Valor, Sem, A, Presença, De, Deus, E, Nós, Precisamos, Ter, Esse, Entendimento, A, Nossa, Experiência, Não, Vale, Nada, Sem, A, Presença, De, Deus, Nada, Nós, Percebemos, Que, Mesmo, Diante, De, Experiência, O, Que, Realmente, Importa, É, Presença, Dele, Presença, Dele, Faz, Toda, Diferença, Nós, Lemos, Também, Que, Quando, Discípulos, Chamam, Jesus, Diante, Daquele, Quadro, Jesus, Rapidamente, Faz, Maravilhas, Nós, Lemos, E, Ele, Despertando, Repreendeu, Vento, Assim, Que, Os, Discípulos, Chamaram, Jesus, Ele, Repreendeu, Vento, E, Disse, Ao, Mar, Cala-te, Aquieta-te, E, O, Vento, Se, Aquietou, E, Houve, Grande, Bonança, E, Disse-lhes, Por, Que, Sois, Tímidos, Ainda, Não, Tendes, Fé, E, Sentiram, Um, Grande, Temor, E, Diziam, Uns, Aos, Outros, Mas, Quem, É, Este, Que, Até, O, Vento, E, O, Mar, Lhe, Obedecem, Podemos, Verificar, Que, A, Presença, De, Jesus, Era, Muito, Mais, Valiosa, Muito, Mais, Importante, Que, A, Experiência, Daqueles, Homens, E, Nós, Precisamos, Compreender, Entender, Como, Igreja, De, Cristo, Jesus, Que, Nós, Somos, Pessoas, Totalmente, Dependentes, Dependentes, Do, Senhor, Jesus, Não, Adianta, O, Melhor, De, Todos, Os, Pregadores, Reconhecidos, Por, Todos, Estarem, No, Púlpito, Se, Não, Estiver, Com, Presença, Do, Senhor, Não, Adianta, Chamar, O, Cantor, Mais, Popular, Se, Naquele, Lugar, Não, Tiver, A, Presença, De, Deus, A, Presença, De, Jesus, É, O, Mais, Importante, Se, Essa, Presença, Não, Manifestar, Não, Adianta, Nada, Não, Adianta, Nada, E, Nós, Estamos, Vivendo, Numa, Geração, Num, Momento, Em, Que, Muitas, Pessoas, Estão, Buscando, Milagres, Maravilhas, Sinais, Curas, E, Muitas, Outras, Coisas, Mas, Se, Não, Estiver, Ele, Sem, A, Presença, De, Deus, Ele, Não, Vai, Ver, Nada, Ele, Não, Vai, Conseguir, Nada, É, Preciso, Que, Deus, Esteja, Presente, Na, Nossa, Vida, E, Eu, Deixo, Uma, Pergunta, Para, Todos, Nós, A, Onde, Está, A, Presença, De, Deus, Na, Sua, Vida, É, Isso, Que, Você, Tem, Buscado, A, Bíblia, Ela, Fala, A, Respeito, Da, Presença, Deus, Reforça, O, Que, Nós, Estamos, Falando, Salmo, 31, Versículo, 20, Diz, Num, Abrigo, Da, Tua, Presença, Os, Escondes, Das, Intriga, Dos, Homens, Na, Tua, Habitação, Os, Proteges, Das, Línguas, Acusadoras, Em, Outro, Versículo, No, Salmo, 114, Versículo, 7, Diz, Estremeça, Na, Presença, Do, Soberano, Ó Terra, Na, Presença, Do, Deus, De, Jacó, E, Um, Versículo, Alguns, Versículos, Muito, Conhecidos, Que, Sim, Nós, Encontramos, No, Salmo, 139, Que, Diz, Para, Onde, Poderia, Eu, Escapar, Do, Teu, Espírito, Para, Onde, Poderia, Fugir, Da, Tua, Presença, Se, Eu, Subir, Aos, Céus, Lá, Estás, Se, Eu, Fizer, A, Minha, Cama, Na, Sepultura, Também, Lá, Estás, Não, Temos, Como, Jesus, Disse, Aqueles, Homens, Por, Que, Sois, Tímidos, Ainda, Não, Tem, Desfé, E, Estava, Lendo, Pesquisando, E, Aí, Até, Comentei, Como, A Palavra de Deus, Ela, É, Rica, Como, Aquela, É, Poderosa, A, Pergunta, De, Jesus, A, Pergunta, Que, Ele, Fez, Logo, Após, Acalmar, Aquela, Tempestade, Por, Que, Sois, Tímidos, Ainda, Não, Tendes, Fé, Será, Que, Que, Falta, Para, Nós, Realmente, Aquilo, Que, Possa, Impactar, A, Nossa, Vida, Na, Presença, De, Jesus, É, A, Nossa, Falta, De, Fé, O, Que, Que, Está, Faltando, Ou, É, A, Timidez, Que, Nos, Impede, O, Que, Que, O, Que, Que, O, Que, Muito, Bem, Está, O, 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 Nas, Nossas, Vidas, Quem, Sabe, A, Tidez, Para, Buscar, Esta, Presença, Quem, Sabe, Não, A, Fé, Suficiente, Para, Mover, O, Braço, De, Deus, Diante, Desafios, Que, A, Vida, Nos, Oferece, Diante, Das, Aflições, Porque, Todos, Nós, Não, É, Porque, Somos, Crentes, Em, Cristo, Mas, Todos, Nós, Passamos, Por, Aflições, E, As, Aflições, Elas, Acontecem, Pela, Vontade, Permissiva, De, Deus, E, Elas, Podem, Contribuir, E, Muito, Para, Nosso, Crescimento, Para, Nosso, Amadurecimento, Tudo, Depende, Da, Forma, Como, Nós, Encaramos, Enfrentamos, Reagimos, As, Aflições, As, Tempestades, Repentinas, Que, Nos, Sobrevém, Tudo, Depende, Da, Nossa, Fé, Da, Nossa, Intimidade, Quando, Jesus, Ele, Menciona, A, Falta, Fé, Ele, Fala, Sobre, Acreditar, No, Sobrenatural, Que, Ele, Pode, Fazer, Aqueles, Homens, Por, Um, Instante, Eles, Não, Acreditaram, A, Presença, De, Jesus, Estava, Ali, Com, Eles, Senhor, Socorre, Porque, Nós, Vamos, Perecer, Isso, É, O que Deus, Espera, Acreditar, Naquilo, Que Ele, Pode, Fazer, Aquilo, Que, É, Impossível, Para, O, Homem, É, Possível, Para, Deus, A, Pessoa, Pode, Estar, Vivendo, O, Momento, Mais, Difícil, Na, Sua, Vida, Seja, Lá, A, Área, Que, For, Deus, É, Poderoso, Para, Reverter, Creia, Nisso, Deus, É, Poderoso, Para, Mudar, A, Situação, E, Quando, Jesus, Fala, De, Timidez, Para, Aqueles, Homens, Ele, Ele, Está, Relacionando, A, Intimidade, Que, Nós, Podemos, Ter, Com, Ele, A, Intimidade, E, São, Duas, Coisas, Essenciais, Na, Nossa, Caminhada, Cristã, Na, Nossa, Vida, Cristã, É, Fé, E, Intimidade, Sem, O, Qual, Não, Podemos, Agradar, A, Deus, Fé, Uma, Fé, Que, Nos, Mobiliza, Uma, Fé, Que, Nos, Faz, Reagir, E, Deus, Ele, Nos, Deu, Autoridade, Para, Que, No, Nome, Dele, Viéssemos, A, Repreender, Todo, Mal, Jesus, Ele, Deu, Autoridade, A, Aqueles, Homens, E, Eles, Poderiam, Usar, Desta, Autoridade, E, Não, Se, Amedrontar, Diante, Daquela, Situação, E, Assim, Ele, Espera, De, Mim, E, De, Você, Ele, Espera, Que, Você, Use, A, Autoridade, Que, Ele, Te, Deu, Para, Você, Repreender, Doença, Saia, Em, Nome, De, Jesus, Desemprego, Saia, Eu, Declaro, A, Benção, Do, Senhor, Sobre, A, Minha, Vida, Autoridade, E, Não, Ficar, Tímido, Queridos, Nós, Estamos, Falhando, Porque, Nós, Estamos, Nos, Esquecendo, Daquilo, Que, Nos, Acendeu, Aquele, Dia, Em, Que, Nós, Conhecemos, Jesus, Nós, Orávamos, Nós, Clamávamos, Nós, Éramos, Fervorosos, Aplicados, Na, Leitura, Na, Oração, E, Hoje, Como, Nós, Estamos, Estamos, Orando, Como, Antes, Estamos, Buscando, Intimidade, Com, Deus, Estamos, Dando, Mais, Importâncias, Para, As, Coisas, Do, Reino, Ou, Estamos, Tocando, A, Vida, E, Quando, Vem, As, Ondas, Os, Ventos, Aí, Sim, Senhor, Socorre-me, Porque, Eu, Estou, Perecendo, Esse, Texto, Que, Nós, Acabamos, De, Ler, É, Um, Texto, Muito, Atual, Muito, Estão, Vivendo, Como, Aqueles, Discípulos, E, Nós, Precisamos, Acordar, Orar, Clamar, Buscar, A, Presença, De, Deus, Ser, Fervorosos, Sem, Se, Importar, Com, Quem, Está, Ao, Nosso, Lado, Atrás, Na, Frente, É, Buscar, A, Presença, De, Deus, É, Fazer, De, Todos, Os, Momentos, Da, Nossa, Vida, Como, Nós, Estávamos, Aqui, No, Momento, Do, Louvor, Que, Presença, Que, Maravilha, Queridos, Venhamos, Nós, Aprender, Com, Toda, Toda, Esta, Narrativa, Com, Tudo, Aquilo, Que, Jesus, Falou, Porque, Essas, Palavras, De, Jesus, São, Para, Nós, No, Dia, De, Hoje, Porque, Sois, Tão, Tímidos, Porque, Não, Tendes, Fé, Suficiente, Para, Acalmar, As, Tempestades, Deus, É Contigo, Queridos, Gostaria, De, Chamar, Os, Músicos, E, O, Vocal, Eu, Quero, Orar, Por, Você, Quem, Sabe, Nesta, Noite, Tem, Pessoas, Aqui, Que, Estão, Vivendo, Uma, Situação, Semelhante, Aquela, Em, Que, Estiveram, Os, Discípulos, E, Não, Só, Estão, Amedrontados, Mas, Estão, Até, Desejando, Pular, Barco, Pular, Me, Faz, Lembrar, Quando, Aquelas, Duas, Torres, Estavam, Fumaçando, Eu, Sei, Se, Você, Se, Lembra, Se, Pessoas, Estavam, Pulando, Do, Alto, Daquela, Torre, Com, Medo, Quem, Sabe, Pessoas, Estão, Aqui, Irmãos, Estão, Aqui, Dizendo, Pastor, Eu, Estou, Vivendo, Um, Momento, Igual, A, Este, Repentinamente, Uma, Tempestade, Sobreveio, Minha, Vida, E, Eu, Quero, Eu, Quero, Clamar, A, Presença, De, Deus, Eu, Não, Quero, Ficar, Tímido, Eu, Quero, Colocar, Minha, Fé, Em, Prática, Mas, Eu, Preciso, De, A, Ajuda, Eu, Confesso, Que, Tenho, Sido, Tão, Corajoso, Eu, Quero, Orar, Por, Você, Vamos, Estar, De, Pé, Eu, Quero, Pedir, A, Deus, Para, Que, Encoraja, Você, Venha, Encorajar, E, Se, Você, É, Um, Desses, Que, Diz, Eu, Quero, Eu, Quero, Esse, Jesus, No, Meu, Barco, Eu, Quero, Clamar, Por, Ele, Tê-lo, Na, Minha, Vida, Se, Você, Está, Aqui, Nesta, Noite, E, Quer, Receber, O, Senhor, Jesus, Venha, Eu, Quero, Orar, Por, Você, Saiga, Do, Seu, Lugar, Vem, Cajove, Se, É, Rodrigo, Que, Quer, Ser, Encorajado, Você, Que, Assim, Como, Esses, Irmãos, Que, Estão, Aqui, Diga, Eu, Não, Quero, Ser, Fraco, Eu, Não, Quero, Ser, Medroso, Eu, Quero, Enfrentar, As, Adversidades, Da, Minha, Vida, Vem, O, Que, Vier, Eu, Quero, Usar, O, Nome, De, Jesus, Repreender, Os, Ventos, As, Tempestades, O, Má, Revolto, Eu, Quero, Repreender, Eu, Quero, Exercer, Praticar, A, Fé, Em, Cristo, Jesus, Aleluia, Aleluia, Louvado, Seja, O, Nome, Do, Senhor, Aqui, Estão, Alguns, Irmãos, Algumas, Irmãs, Tem, Mais, Alguém, Não, É, Vergonha, Para, Ninguém, Declarar, Eu, Preciso, Eu, Preciso, De, Verdade, Eu, Preciso, Crer, Que, Ele, Está, Neste, Barco, Da, Minha, Vida, Aleluia, Eu, Não, Quero, Ser, Mais, Este, Homem, Esta, Mulher, Eu, Quero, Ser, Diferente, Corajoso, Aleluia, Ó, Deus, Todo-Poderoso, Ajuda, Senhor, Ajuda, A, Esses, Teus, Filhos, E, A, Essas, Tuas, Filhas, Eu, Não, Sei, O, Que, Estão, Passando, Mas, Tu, O, Sabes, Ó, Deus, Ajuda, Eles, A, Vencer, As, Adversidades, Encoraja-os, Ó, Deus, Para, Que, Eles, Possam, Atravessar, Esse, Mar, Desta, Vida, Ó, Deus, Buscando, A, Tua, Presença, Senhor, Tendo, Intimidade, Contigo, A, Cada, Dia, Buscando, Fortalecer, A, Tua, A, Sua, Fé, Ajuda, Ó, Deus, Transforma, Manifesta, O, Teu, Poder, Nessas, Vidas, Ó, Deus, Na, Vida, De, Cada, Um, De, Porque, Todos, Nós, Enfrentamos, Aflições, Enfrentamos, Ó, Deus, Tempestades, Nuvens, Escuras, Repentinamente, Se, Colocam, Sobre, Nós, Mas, Nós, Não, Temeremos, Porque, O, Senhor, É, A, Nossa, Força, Aleluia, Aleluia, Louvado, Seja, O, Nome, Do, Senhor, Eu, A, A, Cada, Um, Desses, Filhos, E, Filhas, Que, Aqui, Estão, Obrigado, Jesus, Obrigado, Pela, Tua, Presença, Obrigado, Ó, Deus, Pela, Manifestação, Do, Teu, Poder, Aqui, Nesta, Noite, Sairemos, Daqui, Ó, Pai, Encorajados, Para, Enfrentar, Ó, Deus, Tudo, Que, Vier, No, Nome, De, Jesus, Cristo, No, Nome, De, Cristo, Amém, 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 Louvado, Seja, Deus, Glória, Deus, Aleluia, Eu só gostaria de saber se entre vocês aqui tem alguém que está recebendo o Senhor Jesus na sua vida hoje? Tem? Você já aceitou? Todos? Amém, Glória a Deus, eles estão aqui buscando a ajuda de Deus. Você aceitou o Senhor Jesus na sua vida? Você aceitou o Senhor? Você declarou já? Ou está declarando hoje? Publicamente? Você aceitou, mas está fazendo publicamente hoje? Ao Tair, ele está dizendo para mim, que no domingo, ele tomou a decisão, mas que nesta noite, ele quer fazer publicamente, receber o Senhor Jesus. E o irmão Felizberto, está se reconciliando com o Senhor Jesus. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor Jesus na sua vida, eu vou pedir ao Felizberto, e ao irmão Altair, que repita comigo essas palavras. Declare isso para o Senhor Jesus, e a igreja, ajude a eles, diga assim, meu Deus e meu Pai, Nesta noite, eu assumo o compromisso de te seguir, eu recebo o Senhor na minha vida. Tu és importante para mim, a tua presença é mais importante do que tudo para mim. Eu te recebo, eu te recebo Jesus, como Senhor, como Salvador, da minha vida. Escreve o meu nome, no teu livro Jesus, no livro da vida, e eu te agradeço, e te peço, que tu me ajudes, nessa caminhada. Em nome de Jesus, amém, amém Jesus. Obrigado Senhor, aleluia! Altair, olha para ali, olha para ali, Jesus nunca se esqueceu de você, estava faltando você, Felizberto, amém? Glória a Deus, o Ministério Boas Vindas, e o Ministério Resgate, vai estar recebendo vocês, tá bom? Acompanhe esses irmãos aqui, louvado seja Deus. Obrigado Jesus, obrigado Jesus, pela tua maravilhosa presença aqui neste lugar. Obrigado, ó Deus, pela salvação. Obrigado por um filho, que volta à tua casa, ó Pai. Obrigado, ó Deus, ó Deus, no caminho aos nossos lares. Livra-nos contra todo mal. Em nome de Jesus, que nos proporcione um final de semana abençoado. Na tua presença, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe. Aleluia, 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 aleluia.